Isso, chega próximo. Isso, pode chegar próximo ao meu aparelho. O que acontece aqui, ó? Luz. O que foi, moço? O aparelho aqui, você vai chegar próximo a ele? Nossa! Cara, foi o vermelho, né? Beleza? Que é o Mark, galera. Do Puntos e Lenzos aí. Trazendo aí mais um vídeo pra vocês, galera. E o vídeo que eu vou estar trazendo é a casa abandonada lá na veia da estrada, né? Retornei lá. Tem um tempo que eu já fui lá. E retornei lá com o K2, né? Porque quando eu fui lá, eu não tinha o K2. Mas eu fui lá, fiz o vídeo. E espero que vocês curtem o vídeo e assistam aí até o final. O K2 não detectou nenhuma presença no local. Mas nós foi lá, filmou pra vocês. Beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo. E já fortalecem aí naquele like. Beleza, galera? E deixa seus comentários, galera. Comenta aí no vídeo aí. Beleza? Pra estar fortalecendo o canal. O canal do Poeta Imaginar aí. O link vai estar aí na descrição do vídeo aí. Beleza? Dá uma força lá. E é isso aí. Vamos lá pro brilho. Chegou agora. Escreva aí. Dá aquela força aí pra nós. Beleza? Nosso conteúdo é esse. Vou estar ligando o K2, galera. O K2 detecta alguma presença. Essa casinha aqui é abandonada. Beleza? Só tá abandonada. Não tem relato. Eu não sei de nenhum relato nela. Resolvi estar vindo aqui na parte da manhã. Filmando pra vocês. Local. Ali pra vocês verem. Local aí é bonito. O K2 detecta alguma presença, né? Vê alguma energia. Se encontra nesse local aqui. Quero chegar próximo aqui. Meu aparelho aqui na minha mão. Pode ficar à vontade. Tem um morcego ali. Eu já nem vou muito belar lá. Ele já tá olhando pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Local antigo. Abandonado há muito tempo mesmo. Olhando. Vê se não tem mais de bom, né? Pega uma energia aqui, ó. Quero chegar próximo. Um local pequeno, né, galera? Como vocês podem ver aí, ó. Aqui é o quintal da casa aí. Beleza? Tui que mesmo é vir aqui ver se tem alguma energia aqui. Aventurar pra vocês irem no local. Talvez eu vou tá fazendo algum split box aí. Local pequeno mesmo, galera. Não tem... A gente tá andando aí, pá. Isso aí. Aqui não tem nenhuma energia no local, não. Alguma energia que ele chegar próximo aqui, ó. Na minha mão, pode ficar à vontade. Outro local abandonado que eu vou tá voltando aqui na parte da noite. Espero que vocês curtem o vídeo e já deixem aquele like. Tá vindo aqui. Cisterna vem aqui, ó. Cai, bicho. Local aqui é que leva. Lá na frente, lá. Tem outra casa abandonada lá, galera, ó. Vamos tá indo lá. Ligando aqui o carro 2. Espero que vocês curtem mais essa outra aventura. A casa tá aqui, ó. Não foi detectada nenhuma presença. Ainda vai tá vindo aí à noite, viu? Tá indo naquela outra ali. E... Tá indo naquela região.